Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Olhar Turista. Hoje vamos conhecer o Bioparque do Rio de Janeiro, inaugurado em 2021 no mesmo local do antigo Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que havia sido fechado anos antes, que passou por dois anos de remodelação e um investimento de R$ 80 milhões do Grupo Cataratas. O Bioparque fica localizado aqui na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Fica aberto de 9 às 16 horas, de segunda a domingo. Abriga cerca de mil animais de 140 espécies diferentes. O parque apresenta um novo conceito, onde as grades são retiradas de cena, aumentando o espaço dos animais, priorizando o bem-estar e a conservação das espécies. O parque também realiza pesquisas científicas e educação ambiental. Muito arborizado, em um ambiente que, ao meu ver, parece ser bastante agradável para os visitantes. Então vamos dar um passeio e conhecer o parque e ser visitantes ilustres. O parque é o parque é o parque, o valor promocional é só aqui. Pula, 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 pula! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O visitante também pode levar o seu lanche e comer apenas nos lugares sinalizados para isso. Mas se preferir, há pontos de alimentação que vendem pipoca, picolé, cachorro-quente e há também restaurantes no local. Música 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 Está adentado sobre algumas flores, mas estou muito interessado em aparecer uma. Estou com a porta, estou com a porta. Olha o leão, olha o leão. O que é isso? O que é isso? Aqui no Bioparque também encontramos um espaço reservado à área arqueológica do Bioparque. Um pequeno museu que também vale a pena conhecer e visitar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O parque? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?